Agora, na Tiradentes, em Maringá, tem Rafa Lanches. Mais de quinze tipos de lanches. Ambiente agradável, aconchegante. Na Avenida Tiradentes, ao lado do Depósito Tiradentes. Um local agradável para você saborear um delicioso lanche. O atendimento é especial. A qualidade dos lanches, insuperável. Rafa Lanches. Na Avenida Tiradentes, mil quatrocentos e vinte e dois, ao lado do Centro Comercial Tiradentes. Esperamos você!